MECIE MECIE FAMÍLIA Daqui fala o predador de notícias A tensão é o predador de notícias Mano, primeira coisa, se inscreva no canal Ativa as notificações Compartilha com todo mundo Porque isso também é notícia Mano, você não sabia Então, isto é notícia Não brinques Não brinques Então família, ainda estamos na campanha Quanto mais você curtir, mais chance de prendermos A família dos leis do orçamento teremos Então curta bastante Para nós prendermos a família dos leis do orçamento E essa cúpula tem Esses bajuladores, ok Então curta bastante E a família Como vocês estão a ver no título É isto mesmo O discurso podre de João Lourenço Sobre o Estado da Nação A TPA censurou a UNITA E as mentiras de João Lourenço Tudo isso e muito mais Você acompanha aqui agora No canal A TV que chega até você A TV que não bajula você Em 2019 foi inaugurada a Mediateca do BIEN Aumentando para novo o número de mediatecas a funcionar no país Com um total de 900 mil E os 1.765 visitantes Bom Olá pessoal Eu não quero ser polêmico porque não sou Entretanto Eu queria só confirmar o pronunciamento categórico que fez A camarada Presidente da República No Estado da Nação Que a Mediateca do BIEN já foi inaugurada Na verdade Eu não sei Podem constatar Esta é a Mediateca do BIEN Não vejo sinal nenhum de inauguração E Eu não gostaria que o Presidente da República Fosse 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 ludibriado por ninguém Porque nós estamos aqui E conhecemos a realidade Da nossa província Então Saí de casa mesmo para vir confirmar Que de facto O Sr. Presidente A Mediateca do BIEN é esta E não foi De maneira nenhuma inaugurada Porque se fosse inaugurada Todos nós teríamos conhecimento Que a Mediateca foi inaugurada Estaríamos aqui a fazer os trabalhos que Nos pedem nas instituições Ou que porventura nós exigimos aos estudantes Então Muito obrigado Sr. Presidente da República O Grupo Parlamentar da Unite exibiu inúmeras vezes o cartão amarelo Enquanto o João Lourenço discursava Manifestando discordância Só que a televisão Não mostrava os deputados da oposição Centrando as câmaras Apenas Na bancada do MPLA E a estátua Serviu para que o líder da bancada da Unita Considerasse De censura O Grupo Parlamentar da Unita Exibiu várias vezes Cartões amarelos ao Sr. Presidente da República Infelizmente O país não viu O que nos diz Que ainda estamos num estado de censura Dentro da Assembleia O que é muito mal Quanto ao discurso em si Adalberto da Costa Júnior Diz que não convenceu O Sr. Presidente da República Exibiu estatísticas Que nós não estamos de acordo O Sr. Presidente da República Fez por não fazer uma visão estratégica do país Citou uma infinidade de atos Mas Na realidade Angola está mal Em casa E nas empresas O cidadão está pior O Sr. Presidente dizia Que o ambiente de negócios melhorou Não é esta a nossa visão O Sr. Presidente da República Não falou da reforma do Estado Que país vamos ter amanhã melhor Do que o país que temos hoje Vamos fazer ou não A revisão da Constituição São aspectos estratégicos Que o Sr. Presidente não falou Ficamos muito aquém da expectativa Ainda do maior partido Na oposição David Mendes É um exemplo de desacordo Entre os números E a prática Você forma médicos Deixa 3 mil médicos Está aí a buscar médicos chineses Você tem angolanos Que fizeram medicina em Cuba Postos em Angola Não têm emprego Estão aí a buscar os seus colegas cubanos Eu acho que o Sr. Presidente Deveria ter sido mais futurista Deveria nos dar mais esperança Como é possível Num dia como hoje Em que o Sr. Presidente Vem falar para a sociedade E diz que tem liberdade de expressão E jovens Acabam de ser presos Porque tinham que se manifestar Aí está o exemplo O deputado direito pela Casa Cé É Lionel Gomes Diz que João Lourenço Está a ser enganado E aqueles que estão próximos Do Presidente Devem ser o mais realistas possíveis A poderem ajudar efetivamente O Presidente da República Sob pena De continuarmos Na permissa anterior De que o país tinha rumo E afinal de contas Hoje Os membros que diziam Que o país tinha rumo Querem crucificar o antigo Presidente da República Não se faça a mesma coisa Com o atual Presidente da República Diga-se a verdade Por exemplo Dizer-se que a estrada local Saurimo Está realizada Não é verdade As obras neste momento Estão paradas O país tem que ser real E não pode continuar a ser putíssimo O país que precisava de ouvir É o Estado da Nação A partir de Luanda Para a Voz da América Manuel José A longa mensagem do chefe De Estado angolano Foi alvo de apupos Por parte dos deputados Do maior partido Da oposição Unita Que consideram De inverdades Os dados avançados Pelo chefe Do executivo Entretanto A abertura do ano Parlamentar Ficou marcada Também por uma manifestação Abortada Antes do discurso De João Lourenço A polícia Usou purete E gás pimenta Contra duas dezenas De jovens Que pretendiam manifestar-se De fronte Assembleia Nacional Houve vários feridos E detidos Os manifestantes Queriam pela terceira vez Exigir a realização Das eleições autárquicas Em todos os municípios E não em algumas O deputado Da bancada parlamentar Da Unita David Mendes Disse que o discurso Foi decepcionante Fiquei sem saber Se era o chefe de Estado Ou o chefe do governo Que estava a falar Porque foi fazer Prestação de contas Nós não queremos Prestação de contas Criamos visão de futuro O que é que o presidente Quer daqui para frente O parlamentar afirmou ainda Que não há liberdade De expressão em Angola Como é possível Num dia como hoje Em que o presidente Vem falar para a sociedade E diz que tem liberdade De expressão E jovens Acabam de ser presos Porque tinham que se manifestar Aí está um exemplo Por isso é que Nós fizemos o cartão amarelo A Unita fez o cartão amarelo De advertência De Luanda Para DW Borralho Ndomba É só para vocês verem Na administração Comunal do Ramiro As mais velhas Vieram fazer manifestação Sobre o administrador Que está vendendo Terreno Aqui temos essa mamãe A mamãe pode ser Não esquecer o velho ditado O apressado Come cru Obrigado Obrigado pela atenção Muito obrigado pela atenção Camarada presidente João Lourenço Eu acho que eu vou ter que te travar um pouco Com toda Com todo o respeito Mas eu vou ter que te travar um pouco Eu tive que analisar o teu discurso Do Estado da Nação E vi que realmente Os números que o senhor disse Aí no parlamento Eu vi que realmente Os outros bajuladores do MPLA Assim que acabassem de falar Eles batiam logo palma Dizer que Ah sim, sim, sim Sim, sim, sim Tá bom, tá bom E batiam palma mesmo Batem palma daquela maneira Como se estivessem Apoiando que realmente São coisas Estão a ser mesmo feitas Mas nós Angolanos Sabemos que realmente Não está a ser feito Nada Senhor João Lourenço Eu Eu há dias Eu já mandei Uma pergunta Para o camarada João Lourenço E tanto para O 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 Lourenço e nem o Pintagros me respondem. As perguntas ainda estão lá de pé, é como tarefa de casa e até agora ninguém me responde nenhuma dessas perguntas. Então, eu espero que o camarada presidente João Lourenço, pelo menos agora, seja mais coerente e responda as minhas perguntas. Eu andei a analisar realmente esse tempo todo do discurso e vi que os números que o presidente João Lourenço mencionou no Estado da Nação, aqueles números não são compatíveis com a realidade. A realidade é de mentira. Os números também são de mentira. Então, eu acho que deve haver algum engano ali. Isso até está me fazendo lembrar mais ou menos o mesmo discurso igualzinho que aconteceu quando a Júlia Ferreira estava a divulgar os votos provisores das eleições, que deu acesso ao MPLA continuar no poder e está me dando igualzinho, cheira-me igualzinho os votos, os votos manipulados das eleições passadas com os números que o presidente João Lourenço está a mencionar agora no Estado da Nação. Então, os números não são compatíveis com a realidade. Sinceramente, não é compatível com a realidade. Alguma coisa aí está errada. Por quê? Vamos lembrar uma coisa. Os 500 mil empregos prometidos para nós, os jovens, o que aconteceu até agora? 500 mil empregos? Nada. Nenhum daqueles jovens que foram prometidos o emprego dos 500 mil empregos têm emprego até agora tão desempregados. Agora, somando somente, somente 50% dos números que o presidente João Lourenço mencionou no Estado da Nação, passa a mais de 9 milhões. Passa a mais de 9 milhões. Então, vamos fazer uma coisa. 9 milhões, tirando 500 mil empregos, ainda sobra 8 milhões e 500 mil. 8 milhões e 500 mil. Isso é só metade dos 50% do que o presidente João Lourenço mencionou. Os números são muito elevados. São muitos elevados. São praticamente, criou-se muito emprego, mas os 500 mil empregos ninguém viu. Então, alguma coisa aí está errada. Camarada João Lourenço, alguma coisa aí está errada. Nós sabemos que realmente o MPLA está a tentar fazer coisas que não existem. Que é para realmente a população pensar que realmente o MPLA está a fazer alguma coisa. Então, não vale a pena. Nós próprios já vimos algumas imagens, mesmo com a TPA, a mostrar algumas casas que foram entregues há um tempo atrás. E o que é que aconteceu naquelas imagens? Nas imagens mostrava mais ou menos umas 13 ou 14 casas. E depois no relatório vinha dizer que deram mil e tal casas. Está bem? Então, é esta coisa que a gente não quer. Essa fachada a gente não quer mais. Não quer mais. Quando o presidente João Lourenço menciona do billet... Pois é, pois é. Da mediateca. Da mediateca do billet. Que o presidente João Lourenço mencionou. A dizer que foi inaugurado e que recebe mais de mil e não sei quantas pessoas visitantes ali. Pô, seus presidentes João Lourenço. Isso é uma grande mentira. Aquela mediateca está fechada. Nunca foi inaugurada. Está fechada até hoje. Vocês vão ter provas aí realmente nas imagens. Que realmente aquilo nunca foi inaugurado. Está fechado até hoje. É o que eu digo. O MPLA só inventa números, números, números. Que não tem nada a ver. Não é compatível com a necessidade da população. O que a população realmente necessita. Ouvindo o Aldo Alberto da Costa Júnior há pouco tempo a falar. Ele tinha mesmo dito que realmente o presidente João Lourenço, quando for dar esse discurso do Estado da Nação, não vai falar muita coisa. Muita coisa que realmente é compatível. E realmente eu dou razão ao Aldo Alberto da Costa Júnior. Porque aquele senhor, ele sabe muito. Aquele senhor, ele é muito coerente. Ele sabe bem o que ele fala. E as coisas dele é convicta. Toda gente realmente, quando vê o Aldo Alberto da Costa Júnior a falar, até batem palmas com os pés. Já nem com as mãos. Batem palmas com os pés. Porque tudo que sai da boca daquele senhor é agradável. Mas as coisas que saem da boca do João Lourenço, números muito altos, que não tem nada a ver com a realidade. Isso não dá, não dá. Contra João Lourenço, sinceramente, não dá. Há tempos, conforme eu disse, há tempos eu apertei o Contra João Lourenço mesmo, presidente da República. E apertei também o Eu de Pintagros. Até agora vocês não me dão a resposta do que eu vos perguntei. Então é para eu ver que realmente, realmente vocês aí não estão a fazer nada. Eu acho que é melhor mesmo começar a juntar as coisas, começar já a juntar as mobílias, os papéis todos. Que é para quando chegar mesmo 2022, vazarem. Porque não vale a pena. Vocês não nasceram que é para estar no comando de um país. Não vale a pena, não vale a pena. Vocês não conseguem fazer isso. Vocês não conseguem estar ali no comando de uma nação. Vocês não conseguem. Isso não é para vocês. Pois é, isso não é para vocês. Conforme eu venho sempre a dizer, que o MPLA nunca governou Angola. O MPLA nunca vai governar Angola, porque são totalmente duas coisas diferentes. O MPLA sempre esteve no poder. Então, estar no poder e governar Angola é totalmente diferente. Quem governa Angola, governa a nação, a população e os cidadãos todos de Angola. Agora, quem está no poder não quer saber do povo. Então, esta é a diferença. Eu espero que realmente todos os angolanos de Cabinda Okunene, quando ouvirem este áudio, se conscientizam de uma vez por todas, que são duas coisas diferentes e que uma das coisas é que o MPLA nunca vai conseguir fazer, é estar numa direção e num comando de uma nação. O MPLA não tem pernas para andar. O MPLA não sabe. Porque tantos anos de roubo, tantos anos de manipulação, tantos anos de falsificação, mesmo a começar do ex-presidente José Eduardo dos Santos até agora. Então, aquilo tudo atorfiou a memória, o cérebro de todos os dirigentes e militantes do MPLA. O que é que aconteceu? Por eles nunca governarem Angola, só tiveram no poder, o que é que aconteceu? Esse tempo todo de roubalhagem, 100% do cérebro de todos os membros do MPLA, 70% ficou ocupado com corrupção. E aqueles 30%, eles não usavam, não usavam para nada. Agora que o país, praticamente, a corrupção está a ser apertada, agora o que está a acontecer? Os 30% que eles usavam de corrupção, hoje, juntando com os 30% que lhes restavam na cabeça, não conseguem agora funcionar. Não conseguem funcionar. Vocês conseguem ver, por exemplo, agora nos tribunais, os tribunais que estão lá, não conseguem fazer os trabalhos. Não conseguem fazer um trabalho concreto nos tribunais. Tem sempre reclamações disso, porque não foi feito, porque não foi feito. O quanto nós já vimos que, realmente, com grandes e grandes nomes, que ainda estão aí soltos. Aí, estão soltos aí em Angola, com tantos milhões e bilhões nas suas contas. Estão soltos, não pode. Não pode. Desculpa lá, camarada presidente João Lourenço, mas, epá, essa não nos convenceu. Então, essa não nos convenceu. Nem a futura que virá também vai nos convencer. Não tem como. Não tem como. O MPLA mesmo tem mesmo que basar. Não vale a pena. Mas, desta vez, nós vamos estar de olho no MPLA, porque nós vamos estar de olho mesmo, de cabina ao Cunene, que é para não haver fraudes desta vez. Mas, nós vamos ter que nos apertar. E eu acho que o que está a acontecer agora, é os ladrões, os bandidos, os delipidadores da pátria, que roubaram os 600 bilhões, estão soltos até agora. Muitos que tinham que ser julgados, estão soltos até agora. Os que tinham que estar presos, estão soltos até agora. Mas, qual então o vosso problema? Eu não vos entendo. Vocês só conseguem estar no poder, mas não conseguem estar numa liderança de uma nação. Pô, é o que eu sempre digo. É o que eu sempre digo. Eu acho que o MPLA tinha que se basear como um aluno. Um aluno, um aluno de uma escola primária. Por exemplo, vai para a escola, senta e ouça as lições que o professor vai dar, que é para fazer. Então, diretamente, o que é que eu quero dizer? Se o MPLA não consegue fazer, sai e deixe alguém fazer. E o MPLA sente num canto e observa o que é que os que sabem fazer, estão a fazer. E vocês aprendam de uma vez por todas. Porque depois não vai haver mais vira-vota para vocês voltarem de novo no poder. Não tem chance. Não tem chance nenhuma. Epa, isso foi uma lástima, sim, senhora. Esses números aí. Só 50% dos números que eu somei já bateram quase 9 milhões. Então, eu me pergunto até agora por que os angolanos não têm os 500 mil empregos. Então, se for a somar realmente os 100% de todos os números que o João Alonso praticamente comentou aqui no Estado da Nação, manos, eu vou dizer que todos os angolanos estariam empregados. Todos os angolanos estariam empregados. Eu acho que sim. Então, vamos estar aqui parar com essas brincadeiras. Então, família, o vídeo de hoje foi mais esse. Se você confia, então se inscreva já no canal. Ativa o sino aqui, ó. Ativa o sino. Se inscreva no canal e compartilha com todo mundo porque isso aqui também é notícia. Se você não sabe, você não sabe a partir de mim. Então, é notícia, ok? Então, é tudo muito, é tudo muito. Até o próximo vídeo. É minha TV. A TV que chega até você. A TV que não vai julgar você.